Olá desenvolvedores, como vocês estão? Nesse vídeo vamos começar a trabalhar e entender um pouco sobre como funciona a parte de toque de tela, o como é que a gente pode programar isso e o como podemos aplicar dentro dos nossos jogos. Existe um input bem simples para trabalhar com isso e algumas funções a partir dele que vão facilitar dentro da Unity, que você pode estar aplicando dentro dos seus projetos mobiles. Para trabalhar com isso, eu preparei a Unity aqui e deixei um ambiente até um pouco diferente, fazendo o seguinte, eu vou hoje estar trabalhando com o Simulator, que eu vou já ensinar para vocês como é que a gente baixa isso aqui, mas explicando rapidamente, ele vai ser um emulador que você vai ter para poder trabalhar e entender um pouco sobre como funciona, como vai ficar o seu jogo dentro de um celular, dentro de um dispositivo móvel. Tanto que vocês vão ter vários aqui para poder mexer. E a função para você trabalhar com isso daí não é complicada, é bem simples até de se compreender. E eu preparei um exemplo bem interessante para vocês, que vai ser, que vamos criar aqui dentro uma bolinha, vamos colocar umas paredes aqui ao redor também, e a gente vai poder fazer com que a gente segure na nossa tela e arraste ela e quando soltar essa bolinha vai se movimentar. Que é uma mecânica que a gente chama de drag shot, que é quando você vai realmente segurar e quando você solta ele atira o objeto em direção ao sentido que você está apontando. Mas, antes de começarmos, já deixa um like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, e por favor, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição, tem uns cursos muito bacanas aqui para vocês. Principalmente se você quer trabalhar com desenvolvimento de jogos, desenvolvimento web, enfim, é muito conteúdo para vocês adquirirem. E, pode startar o projeto. Primeiro, vamos preparar aqui dentro o nosso ambiente da Unity. O que eu vou pedir para vocês fazerem já vai ser, para baixar o Simulator, vai funcionar da seguinte forma. Vim aqui no Window, Package Manager. Quando você vier para cá, o Device Simulator, ele é um Preview Package, ou seja, ele ainda está em desenvolvimento, então pode ser encontrado alguns bugs ainda. Mas, para o que vamos trabalhar, ele está ok, fiz uns testes, e não vai ter nenhuma dificuldade para nós aqui, utilizar ele. Por ele ser um Preview, ele não fica automaticamente aberto dentro do Package. Então, o que é que você vai fazer? Clica na engrenagem, Advanced Project Cities. Bem aqui, ele vai abrir para você essa janela, e você vai marcar a opção do Enable Preview Packages. Marcando, ele vai abrir para você uma caixinha, perguntando se você vai querer ativar, porque você vai trabalhar com pacotes que ainda estão em desenvolvimento, mas fica por sua conta e risco. Mas pode marcar, dar um OK na caixinha lá, fecha. Feito isso, voltando aqui no Package Manager, vocês vão entrar aqui nele, e apertar o botão para poder instalar, assim como tem outros, como o GameFundage, por exemplo. Aqui o GameFundage, ele tem o seu botão de instalação aqui dentro. E aí, como eu já fiz a instalação, então só aparece o Remove para mim. Feito isso, você pode tentar procurar por aqui, mas não dá para encontrar ele em nenhum outro local, tá certo? Está em bem aqui, acabei de achar. Mas, no meu caso, para poder facilitar o encontrar dele, eu entrei na janelinha que tinha um game, e eu troquei diretamente para o Simulator. Feito isso, ele vai abrir para você já algum tipo de dispositivo que ele tem, por padrão, ele é para você o Apple iPad da 5ª geração. E eu troquei aqui para o Motorola Moto E. Eu utilizo o G7, só que não é bem esse modelo que eu utilizo. Mas eu peguei isso aqui, que pode ser um pouco mais próximo para mim, até na parte do sistema. E feito isso aqui, automaticamente ele já começa com o celularzinho em pé. Ele tem aqui para você as configurações do dispositivo, ele vai informar quase toda a arquitetura que ele tem, e vai te apresentar também algumas configurações de padrões de tela, se você quer deixar ele em tela cheia, se ele vai se autorotacionar ou não, e como vão ser as orientações que ele vai seguir dentro desse dispositivo. E caso você trabalhe com alguma configuração de linguagem dentro da programação, para você traduzir algum jogo ou alguma aplicação que você cria na Unity, você pode também alterar o System Language, que nele você pode escolher a linguagem específica do seu dispositivo. Aqui eu estou seguindo os padrões que eu utilizo no meu, que é basicamente esses. E nesse modelo de jogo, eu vou rotacionar ele para esse lado aqui, clicando nesse item, e assim eu consigo deixar ele deitadinho. E o bacana é que sempre que você mudar a rotação do dispositivo, ele muda também a posição da sua câmera. com uma aqui, deixar a câmera em pé, se eu deitar ele, a câmera vai ficar deitada. Tudo bem? Outra coisa que você tem aqui com ele, é o Safe Area, em que ele vai te mostrar aqui dentro uma margem. Essa margem é a área que você pode estar trabalhando corretamente com o touchscreen, e que vai ser utilizado dentro do seu projeto. Tá bem? Feito isso daqui, deixa ele tudo configurado, está tudo direitinho. Cria também já um script, esse script eu chamei de DragController. Caso não saiba criar um script, botão direito, Create C Sharp Script, e dá um nomezinho para ele também. Feito isso, deixa só a cena básica mesmo, e agora a gente vai fazer as coisinhas do zero. Vou preparar primeiro a cena aqui do nosso projeto. Para isso, eu venho na hierarquia, botão direito, 2D Object, lembrando que esse projeto aqui que eu estou trabalhando é um projeto em 2D. Então, como ele é um projeto em 2D, ele apresenta para mim essas configurações. Por que eu estou falando isso? Nas recentes atualizações da Unity, caso você já crie um projeto 3D, ele não vai deixar habilitado para você a Sprite, que ele vai, na verdade, não vai deixar nenhum objeto 2D ativo para você aqui dentro. Então, você precisa ativá-lo, vindo em Window, Package Manager, vem na opção de Ionig Registry, e instala aqui dentro o pacote do 2D Sprite, que vai estar aberta as opções que vamos trabalhar aqui nessa aula. O que será? Sprites. Eu vou criar aqui agora um Square, que é um quadradinho. Feito isso, deixa eu ver aqui o tamanho da câmera. A câmera aqui, ela está com um tamanho de 5, e ela está no centro. Beleza. O que é que eu vou fazer? Esse cubinho que eu acabei de criar, eu vou colocar logo aqui dentro, alguns componentes. O componente que eu vou aplicar para ele vai ser o Box Collider 2D, somente esse que eu vou precisar para ele. Vou nomeá-lo para Wall, que é a parede, e vou colocar ele na posição em X de menos 5. Menos 5 não, deixa eu ver. Qual que vai ficar mais interessante? Menos 9. Feito isso, eu vou zerar o Y, quero que ele fique no meio. E feito isso, eu vou aumentar ele aqui dessa forma. Para vocês aumentarem ele seguindo esse padrão que eu estou fazendo, basta você segurar a tecla Alt. Quando você está arrastando a primeira vez, segura o Alt, que ele arrasta a parte de baixo também ao mesmo tempo. Vou deixar ele aqui com a escala de Y em 11. Feito isso, uso o atalho Ctrl D para duplicar, e aí pego o X, coloco ele com o valor de 9, que ele já fica na posição que precisa, duplica novamente com o Ctrl D, ou botão direito do mouse, e Duplicate. deixa ele com o X no centro. Agora, vem aqui no Rotation, no Y, não. Deixa eu ver aqui, sempre me esqueço alguns valores de vez em quando. Pronto, é no Z mesmo. Deixa o Z aqui com 90, aumenta o Y dele para 20. E ele vai ficar aqui na altura de 5. Esses são os valores, se você quiser refazer aqui. Vou duplicar, e vou colocar aqui o Y dele com menos 5. Pronto. Basicamente, é isso aqui que eu vou precisar fazer com ele. Caso você queira mudar a cor aqui dessa paredezinha que a gente vai trabalhar, não tem problema. Vem aqui no Color, e escolhe a cor que você está querendo trabalhar. Ou se quiser fazer com todas ao mesmo tempo, seleciona todas as paredezinhas que você criou. Vem no Color, e escolhe a cor que você está querendo trabalhar com ele, aquela que você mais se interessar. Pronto. Deixa eu ver. Certo. Fica escurinho, que nem meu celular aqui. Tirar margem. Deixa eu deixar ele aqui um pouco mais cinza. Pronto. E também, eu vou alterar a visão da câmera, que ela tem esse plano de fundo azul. Deixa eu mudar o color dela, para ficar um pouco mais branquinho. Mais puxado para o cinza. Só selecionar a câmera, e vem para o background. Tendo feito essa parte, vou criar um novo GameObject. Botão direito, Create Empty. Vou chamar ele aqui de Walls, que é a parede no plural aqui dentro. E eu vou zerar as posições para que ele fique zerado. Que ele fique aqui no centro. Porque eu vou pegar esses Walls que eu tenho, e vou arrastar aqui para dentro. Só para manter uma organização. Salvar. Lembrem de sempre salvar os seus projetos, está certo? Não deixe o seu computador desligar do nada. Salve. Tem aquele vício de apertar o Ctrl S, está certo? Feito isso, já ajustado aqui um pouco o nosso ambiente. Agora eu vou fazer a criação de uma bolinha. Então pressionando o botão direito, 2D Object, Sprites, Circle. Agora eu tenho um circulozinho aqui dentro. Deixar por enquanto aqui no centro, também. E vou deixar a corrozinha dele também, um pouquinho mais escura. Feito. É, dá certo aqui para mim já. Feita essa parte. Agora a gente vai colocar alguns componentes a mais para ele também. O que será? Vamos começar primeiro aqui com os colisores e com os copos rígidos. Vou colocar aqui o Circle Collider 2D. Ele já está com a física aqui direitinho para mim. O outro componente que será adicionado para mim é o Rigid Body 2D. E a outra coisa que eu vou colocar para ele também vai ser um material físico. Por quê? Esse meu objeto, quando eu for trabalhar com a função de Direct Shot, ele vai bater nas paredes e ele vai bater em outras áreas. Eu preciso trabalhar nele um corpo físico que vá realmente trabalhar essa rebatida, que ele funcione como se fosse uma bolinha de borracha. Então, vou vir aqui na parte do Osacetis, acessando o botão direito, Create, vou acessar a parte aqui do 2D e vou procurar o Physics Material 2D. Feito isso, eu tenho algumas configurações de física para controlar ele aqui dentro. Eu vou nomear esse objeto para Bounce. Vou zerar a fricção. Não quero nenhum tipo de atrito acontecendo. E o Bounce, eu vou colocar ele com 0. Deixa eu ver. Acho que 1 está bom já. Você pode colocar mais, claro. Mas eu vou deixar em 1, que para mim já é o que eu preciso aqui dentro nesse projeto. Mas podem ficar à vontade e testar outros valores. Feita essa configuração, se quiser reconfigurar, só selecionar o objeto. Ele vai aparecer no Inspector para você. Selecionando bolinha. Esse material físico, eu posso adicionar ele dentro do material do próprio Rigidbody. Que Rigidbody até o momento está com esse comportamento. Vou pressionar o Play para a gente entender o que está acontecendo já no nosso projeto. Aguarda a boa vontade do computador carregar. Pronto. Ele faz isso. Na hora que você for iniciar, ele simplesmente cai. Até porque o Rigidbody, ele tem dentro dele a gravidade. Então isso acontece. Só que ele não fica quicando. Bora ajustar isso. Deu aqui. Clico nessa opção. Seleciono o Bounce. E ele vai ser adicionado. Ou simplesmente deixa o Círculo selecionado. Segura e arrasta o Bounce. E solta ele bem aqui. Que ele também vai ser inserido da mesma forma. Feito isso aqui. Vamos testar um pouquinho como é que ele está. Possivelmente ele nem vai pular tanto. Mas ele vai pular pelo menos um pouquinho. Está aqui ele pulando normalmente para você. E ele vai subir um pouco. Ele sempre vai subir aos poucos. Porque eu deixei em um. Só observar que ele está pulando sempre mais alto pelo ponteiro do meu mouse. Viu que a parte de baixo da bolinha está quase encostando. Então toma cuidado na hora de aumentar o Bounce. Mas eu vou querer deixar dessa forma. Para mim está perfeito já. Tento trabalhar dessa parte. Agora outra coisa que eu vou inserir nesse meu objeto bola. Vai ser o componente chamado Line Renderer. O Line Renderer ele é uma linha. Que vai ser criada aqui dentro. Uma linha projetada. Que vai ser renderizada. Que a partir dela eu vou poder enxergar um pouco. O quanto eu vou conseguir arrastar desse meu objeto. E aqui dentro você tem várias e várias configurações para essa linha. Mas as principais que eu vou precisar trabalhar. Vão ser no Position. E aqui dentro que eu vou já passar para vocês como é que é. Mas por exemplo. Isso que você está vendo. É uma linha que ele criou. Está bem? Essa é a linha que ele tem. Essa linha rosa aqui dentro. E aí você pode estar configurando essa mesma linha que você tem. Eu estou mexendo aqui porque eu abri o Position. Esses Positions. Eu posso determinar a quantidade de pontos que essa linha vai ter. Como assim pontos? Eu tenho um ponto bem aqui. E outro ponto bem aqui em cima. Só que esses pontos são um pouco invisíveis para a gente. Mas essa é a forma que a gente está visualizando e enxergando. Eu posso mexer eles a partir desses valores que vocês estão vendo aqui. Está certo? Ele já começa sempre zerado. E bem aqui. Eu vou configurar agora as opções do Width. Width é a largura dessa linha. Pensando bem. Deixa eu ajustar ela aqui para nós. Voltar a deixar com 1. Voltando aqui. Deixa eu resetar as propriedades. É. Só esse estava com 1. Eu que me esqueço esses valores. Eu vou deixar aqui. Deixa eu afastar a minha bolinha. Sim. Você pode afastar a bolinha aqui à vontade. Que essa linha, por mais que ela esteja dentro do círculo, não vai interferir. E eu vou ajustar esse Width. Width é uma largura que você vai criar para ela. Você pode subir e descer. Ela sempre fica no 1 como padrão. Mas você pode ajustar esses valores aqui. E deixar essa linha mais fininha se quiser. E claro. Você pode sim criar mais pontos. Só você dar dois cliques. Dá um CTRL Z aqui. Vem aqui. Dá dois cliques rápidos. Pronto. E outra linha foi adicionada. Feito isso, você pode configurar a forma como ela vai ficar. Se ela vai ficar mais grossinha. Se ela vai ficar mais fininha. E eu quero que a terminação dela, que é essa, fique um pouco mais fina. E você ainda pode ajustar aqui por esse nó. A forma de curva que ela tem. Eu gosto de deixar mais ou menos assim. Aí fica aqui até de vocês o como vocês vão querer deixar. Ou como é que vocês vão querer configurá-la. Tá certo? Veja a música, mas a gente pode mexer. Color nem tanto. Deixa eu ver o Corner. O Corner. Deixa eu dar uma olhada. Zero. Pronto. O Corner, você pode ver aqui, ó. Que ele vai criar meio que um arredondamento aqui nessa ponta. Nesse aqui. Eu não vou precisar nem verificar tanto. Mas basta eu ajustar o End. Que pra mim já tá perfeito. Já está do jeito que eu preciso. Mais abaixo você vai ter os materiais. O material é o que vai trazer justamente a cor dessa linha. Que algumas vezes, em alguns objetos, quando você não insere algum tipo de material. Ele sempre vai ficar um pouco mais rosinha. O rosa geralmente mais escuro dentro da E-Land. Nesse caso, você pode ver que ele não tem nenhum. Eu venho aqui. E dentro vocês vão ter aqui vários e vários materiais que vocês podem estar inserindo. Por exemplo, o Frame. Esta, este outro aqui também. Só que é mais voltado pra 3D. Mas caso queira, ele fica desse jeito que vocês estão enxergando. Vejamos outro aqui. Tem um branquinho. Vocês podem escolher e fique à vontade com o qual vocês vão querer trabalhar. Tá bem? Eu vou pegar esse Default Line. Colocando Default Line. Pronto. Tudo certinho. Acordei. Deixa eu ver aqui. Você pode configurar também. Vem aqui no Color. Você vai ter os modos pra poder ajustar. Clica aqui nessa corzinha. E bem aqui ele vai abrir pra você a paleta de cores pra você escolher a cor que você vai querer pra essa linha. E aí, vai ficar a seu critério como você vai querer, como é que você quer que ajuste ela. E você pode clicar aqui também, sei lá. Dando um clique, você pode criar mais um ponto. Dando outro clique, você cria mais outro ponto. E aí, cada pontinho desse pode ser uma cor diferente. Cria um aqui. Posso criar outra aqui se eu quiser. Enfim, você tá livre pra colocar aqui do jeito que você bem entender. Vou até deixar desse jeito. Eu não sou muito de trabalhar com degradês, mas... Vou deixar esse aqui livre. Pra ficar dessa forma. Tendo feito isso agora, temos aqui algumas opções configuradas. E assim. Para o que precisamos configurar, para o que a gente vai precisar mexer dentro do nosso projeto, esse Line Render, a gente vai mexer principalmente no código, na parte do seu tamanho. Tá bem? Com o tamanho que ele tem, e com a contagem de... Que vai ser a contagem de posições, que a gente vai ajustar. E outras configurações para setar as posições deles aqui, que a gente vai configurar a partir do código também. Pois essa linha vai determinar também a força que ele vai empurrar essa bolinha. Essa linha aqui, qualquer canto que você clicar na tela, ela vai aparecer. Essa linha não fica em cima da bola. Mas ela... É por ela que você vai determinar a força que vai acontecer sobre esse objeto. Então, uma coisa que eu já vou fazer por padrão aqui dentro. Vem aqui, eu vou zerar esses sizes aqui dentro. Você pode voltar a colocar dois também. Caso queira. Mas o padrão que a gente vai trabalhar com ele vai ser bem alternativo. Que o toque de tela, só para a gente entender um pouco a lógica de como é que ele vai funcionar para esse projeto aqui dentro. A gente vai trabalhar com a parte de quando não estiver tocando, quando você só tocar uma vez, e quando você arrastar enquanto estiver tocando. Cada um... Cada um desses passos vai afetar o size dessa linha. Que ao mesmo tempo também vai afetar cada um desses valores que vocês têm aqui dentro. Tá certo? Mas, no começo desse projeto eu vou deixar zerado. Fecho as posições. Somente isso que a gente precisa configurar aqui dentro. E pronto. Feito isso, deixa eu deixar essa bolinha aqui. Agora, vamos para a parte de programar isso aqui. Mas, vamos logo no começo jogar o script dentro também da bolinha. O script vai ficar dentro dele. Vou vir aqui no line, vou minimizar, e vou adicionar o componente. Vou procurar aqui o scripts. E está aqui meu script, drag controller. Tendo colocado, vou estartar o projeto. Dá dois cliques no script, aguarda, abre o seu editor de códigos, seja o Visual Code, o Visual Studio, o bloco de notas, o Vine. Fique à vontade. Bora lá. Primeiro, para trabalhar aqui dentro. Já fiz aquela coisa básica, limpei os métodos que eu tinha, limpei também algumas bibliotecas, deixei somente essa que eu vou trabalhar. E, logo de cara, o que eu vou precisar fazer é criar algumas variáveis para esse projeto. As variáveis que eu vou trabalhar. eu vou criar logo aqui as três privadas que eu vou precisar para poder chamar alguns dos componentes que eu quero. Vai ser o private, Rigidbody2D, que eu vou chamar de RB. Já salva. O outro vai ser o private, LineRender, que é justamente aquele componente da linha que criamos. Vou chamar de LR. Somos muito parceiros, esse é o nome comum que eu chamo. E o private, touch. Esse touch é justamente o que vamos utilizar aqui dentro para trabalhar as funções de toque de tela. Touch. Que a declaração dele vai ser essa. Todos eles, eu vou chamar assim. As próximas variáveis que eu vou criar aqui também, eu vou criar automaticamente aqui dentro um header só para colocar um cabeçalho para essas próximas variáveis que elas aqui vão ser visíveis no meu inspector. E eu vou chamar aqui de Value Configs. Que são as configurações de valores em relação a algumas forças que eu vou trabalhar aqui dentro. Logo em seguida, vou colocar aqui SerializeField Private Private Byte Vou chamar aqui de Power, tá certo? Colocar o nome dessa variável assim e ela vai ter um poder de 10. E vou criar outro SerializeField Private Byte Drag Max chamado ou chamado com o valor de 5. Eles aqui vão fazer o seguinte. Ele aqui vai controlar a força máxima de arrasto, a potência que vai ser a força que vai afetar com a minha bolinha, que é basicamente a potência que ele vai ter lá dentro. E o Drag Max eu vou precisar porque ele vai influenciar bastante no arrasto, na força de arrasto da linha. Então, cada um deles aqui vão ser importantes para poder trabalhar. Salva, dá aquela velha checada, vê se não tem nenhum problema aqui no seu código, verifica se as variáveis e o header também já estão aparecendo dentro dos componentes. Pronto. Aqui deu certo. O único conflito que ele acabou de dar aqui para mim é só porque eu não estou chamando eles. Eu criei, mas não estou trabalhando com eles. Eu coloquei aqui o tipo de variável com byte porque ele vai deixar mais leve para mim dentro do projeto. Agora, bem aqui, as próximas variáveis que eu vou criar vão ser variáveis em relação a vector3, cada uma delas. Aqui vai ser o drag start position que ele vai detectar a posição inicial de arrasto. Outro private vector3. drag pos que ele vai pegar a posição do arrasto. Um pega inicial e o outro pega a posição geral, enquanto o outro é seu private vector3 drag release que ele vai trabalhar para mim com a parte do soltar quando eu soltar o arrasto. Tudo isso aqui é só para controlar o arrasto que eu vou precisar desse meu objeto. Feita essa parte, agora vamos começar a trabalhar com mais coisinhas aqui dentro. Vou colocar aqui agora o método awake. Dentro dele eu vou trabalhar a captura de componentes. Vou chamar aqui o rigidbody que é uma variável e ele vai receber para mim o valor. Deixa eu aumentar aqui o tamanho para vocês enxergarem aqui melhor. Ele vai receber aqui dentro o get component rigidbody 2D. Já estou colocando desse jeito porque eu poderia muito bem pegar cada uma dessas variáveis essas duas no caso e definir elas junto com o serial icefield para tornar elas visíveis dentro do meu inspector. Mas eu vou querer a partir do meu código que ele já consiga capturar para mim o próprio rigidbody para não ter que ficar segurando e arrastando. O código já vai fazer isso para mim. Feito isso. Agora eu vou pegar o this o line render e mesma coisa get component line render Feito isso já está preparado aqui dentro a captura de cada um dos componentes. não preciso mais tornar eles aqui em modo público para poder fazer essa captura. E fazendo isso eu já consigo informar aqui para ele que os componentes que eu quero pegar são deste próprio GameObject. Claro que se vocês quisessem aqui nos métodos trabalhar com o método start vocês poderiam também ser o menor problema. Eu estou trabalhando com o awake porque entre o awake e entre o start o awake é o primeiro método a ser chamado ao carregar o meu script ao carregar o meu projeto todo. Então eu já quero que ele capture isso aqui inicialmente. Tendo feito isso organizado a captura de cada componente agora vamos organizar aqui para a gente um método update. O update ele vai fazer o que para mim agora? Dentro dele a única coisa que eu quero trabalhar com ele é os inputs de touch screen. Então para começo de conversa eu vou criar logo aqui uma condicional colocar o if dentro desse if eu vou colocar o input ponto touch count que vai ser esse touch count ele vai determinar para mim o número de toques que vão acontecer aqui dentro e eu quero que esse número de toques seja maior do que zero que assim eu já consigo detectar que está acontecendo algum tipo de toque tendo colocado isso eu vou chamar agora o touch o touch lembrem-se eu e a declaração da variável touch e ele vai receber os valores do input ponto get touch o get touch aqui dentro ele já vai conseguir capturar para você os dedos quantos dedos você vai utilizar para poder fazer estoque eu vou determinar ele aqui dentro como se fosse um zero que aí eu já estou definindo aqui dentro que vai ser simplesmente com um toque só um dedo que eu vou utilizar para poder detectar para mim caso você coloque um seria dois caso você coloque dois seria três dedos para tocar e assim por diante essas numerações é a forma como ele está trabalhando o armazenamento que a unit trabalha feita essa parte agora eu vou colocar as próximas condicionais essas condicionais que eu vou trabalhar com vocês nesse momento elas vão detectar as fases vão detectar os estados de toque lembra que eu falei com vocês um pouco da lógica de como a gente vai trabalhar que é quando você toca uma vez na tela quando você mover o toque e quando você soltar o dedo então seria a fase de toque vou colocar o if dentro dele eu vou chamar o touch ponto phase que aqui eu já consigo chamar as fases e ele vai receber aqui dentro touch phase ponto quando você coloca o ponto aqui no touch phase você tem diversas fases que esse toque pode exercer você vai ter begin que é quando você iniciar um toque quando você colocar o dedo na tela cancel quando você cancela uma determinada função aqui de toque end quando você termina ou seja quando você solta quando exerce a finalização aqui dentro o moved que é enquanto você está arrastando aquele toque na tela certo são algumas dessas que você vai ter aqui dentro ou aqui o stationary que é quando você simplesmente não faz nenhum tipo de movimento mas permanece o dedo lá naquele local vou trabalhar aqui com vocês o began o moved e o ended eu vou colocar nas ordens esse vai se eu begin vou fazer uma cópia uma cópia e outra cópia deixa eu dar um espacinho para enxergar melhor isso aqui feito isso esse vai ser o moved e este outro vai ser o ended você vai ter organizado ele aqui dessa forma mas pode colocar até embaralhado caso queira mas aconselho vocês a colocarem desse jeito aqui que vai ser mais fácil para você organizar até um pouco o raciocínio que a gente vai trabalhar dentro desse projeto primeiro precisamos iniciar o toque em segundo lugar precisamos mover a nossa linha para trabalhar alguma força para ele e por último precisamos soltar mas uma coisa bacana aqui dentro é que esses dois aqui a gente vai trabalhar bem mais aspecto visual do nosso projeto mas o comportamento que vai permitir que aquela bolinha exerça alguma ação vai ser trabalhada dentro do ended tá certo e assim quando eu for escrever aqui dentro esses métodos vão ficar esse método aqui na verdade vai ficar um pouco grande então eu vou organizar cada estado dentro de alguns outros métodos eu vou criar três aqui com vocês vai ser private void start drag que ele você já pode escrever dentro do begin ou seja begin vai ativar vai trabalhar justamente com ele o outro que vocês vão escrever será o is drag enquanto você estiver arrastando ele ele já vai ficar dentro do moved e o outro vai ser o release drag eu vou copiar coloque dentro pronto dentro do update eu não vou precisar trabalhar mais nada ele realmente vai ser só para poder organizar isso que eu estou querendo fazer qualquer coisa se eu estiver feito muito rápido aqui com vocês dá uma pausinha no vídeo dá uma olhada tá certo tem aqui as variáveis tem aqui o método awake pode pausar o vídeo aqui dá uma olhada e você vai ter também o update e pode pausar também e dar uma olhadinha aqui como é que ele foi escrito tá bem agora eu vou partir para esse eu vou escrever cada um deles aqui dentro na ordem o start eu vou estar chamando aqui para minha variável drag start position que ele vai fazer o seguinte ele vai receber dentro dele o camera camera não camera main ou seja vamos pegar aqui dentro a câmera principal e fazer uma conversão aqui dentro de quando a gente fizer o toque na tela ocorre uma conversão de screen to workpoint que ele vai detectar o ponto que você tem dentro do mundo aqui da sua tela e dentro dele vamos estar chamando o touch ponto position ou seja o screen to workpoint vai ter como parâmetro aqui dentro a posição de toque aonde você tocar feito isso vocês vão colocar o this drag start position novamente só que aqui dentro dele o que acontece se você passar o mouse você pode ver que ele é um vector 3 ou seja ele tem x, y, z eu quero que no começo o valor z que ele tem na hora que eu arraste fique em 0 ou seja eu não quero que o z tenha algum tipo de valor lá dentro ele sempre vai ser zerado para mim feito isso lembra que eu falei para vocês que no line render a gente vai trabalhar a contagem de quando a gente quer a visualização daquela linha olha que massa aqui vou chamar o line render a variável lr e ele vai pegar aqui dentro o position count que vai receber 1 e também vou chamar de novo line render que agora ele vai pegar o set position ou seja ele vai fazer uma captura de posições aqui dentro e zero e vai pegar também o drag start position colocar o dino só para lembrar para mim que eu estou pegando uma variável que eu que é feito isso aqui vamos dar uma olhada ver se realmente já mudou alguma coisa já fez alguma coisa mágica para nós lá dentro vamos ver aguardar boa vontade de carregar pronto novamente não tem nenhum erro para mim ou pressionar o play só para visualizar se teve alguma mudança agora no que vai acontecer e está aqui a bolinha pulando se eu clicar aqui na tela beleza por enquanto nada ainda acontecendo então vamos mexer um pouquinho mais para trabalhar com algumas coisas que vamos precisar tá certo caso queira checar também se ao iniciar o projeto ele já capturou lá dentro o line render ou e o rigid body também só vim aqui nessa opção aperto debug tá aqui olha só o rb o lr quando a gente pressiona play é para eles estarem sendo capturados aqui dentro é para pegar esses componentes pronto pegou os componentes aqui necessários e olha só agora tá vindo uma coisa que eu queria mostrar pra vocês ó o drag start position quando eu toco ele não apresenta realmente pra mim uma configuração alguma coisa assim ou alguma coisa assim eles estão no line render tá certo eu posso abrir o line render como eu estou fazendo aqui agora já já eu mexo em algumas coisas aqui pra vocês verem mas eu quero que vocês vejam isso aqui ele ó zero aqui o próprio z não tem nenhuma diferença aqui pra ele mas aonde a gente tocar esse drag start ele já consegue detectar pra mim a posição agora eu venho aqui boto normal vou abrir aqui o line render abrindo ele vou abrir aqui o position que é outra coisa que eu vou querer apresentar pra vocês também que é muito bacana aqui dentro que acabamos de fazer os toques funcionam agora quando eu toco uma vez olha aqui o line render ele acabou de ativar pra mim o size lembra que o size a gente definiu como um bem aqui nessa parte aqui ele já é chamado e aqui você vai ter também as posições esses valores são referentes ao drag start muito interessante não é? feito isso só pra mostrar pra vocês aqui que já tá funcionando algumas configurações mas que precisamos mexer ainda mais pra trabalhar o nosso projeto agora vamos para o reach drag dentro dele vamos chamar também line render esse line render ele vai pegar line render? não ele é que eu vou deixar pra depois vou pegar aqui o drag os ele vai pegar uma posição atual que precisamos ao nosso projeto e ele vai receber também o camera camera main screen to one point e a mesma coisa touch ponto position feito isso vou colocar os this aqui eu gosto de deixar assim colocando a reference to this quando eu to trabalhando com as variáveis aqui dentro que ai me ajuda a lembrar também a qual variável eu estou me referindo no caso é uma variável dentro do meu próprio script então isso aqui já me facilita compreender o que eu to colocando vocês podem até escrever da mesma forma ou então nem precisar escrever fica a seu critério tá bom? feito isso vou chamar de novo o drag pause na posição z que também ele vai ter ela zerada feito isso vou chamar agora o line render vou pegar position count que vai receber o valor 2 feito isso vou chamar também de novo o line render que a gente já viu e ele vai pegar agora o set position position não position tá certo? mas esse aqui que ele aqui só vai precisar de dois valores pra nós o valor que ele vai querer aqui dentro vai ser o 1 e o drag pause vamos ver agora o que vai acontecer a partir daqui lembrando que eu falei tudo isso que a gente tá fazendo no momento é configuração que vai ser pro visual do projeto ainda aguardo a boa vontade de dar aí onde ele quer carregar pra você aperta o play vamos ver a pré-visualização dele e no momento tá ok até aí quando eu clico e arrasto olha só o que acontece agora você tem a linha eu clico e arrasto tá acontecendo isso se eu dou um toque nada acontece só clicando uma vez se eu clico e arrasto ela aparece pra mim e ela vai até a posição que você desejar ou seja essa bolinha que você tá vendo aqui ela vai ficar marcada aqui dentro mas você pode segurar e arrastar fazendo isso aqui você tá puxando essa posição final e claro vamos abrir o line render pra ver onde é que tá acontecendo essa mudança olha aqui eu tô dando um toque ele pega a posição zero tá certo quando eu arrasto ele apresenta pra mim isso aqui se eu mexer o corner vertices será que muda alguma coisa pra depois vamos ver nada ele ainda vai realmente continuar pra mim só funcionando dessa forma algumas coisas e é só isso que eu tava precisando mexer e configurar um pouquinho tá certo mas ó esse aqui o último que eu tô arrastando com o mouse ele é o drag posse que você tá enxergando aqui dentro ele sempre tá atualizando como é que você quer ele porque ele sempre tá atualizando as posições enquanto esse aqui no caso é o valor zero que é o drag start position ele fica com essa posição salva este outro não bacana não é? feito isso bora trabalhar mais coisas que ainda tem outras coisas pra gente atualizar aqui dentro beleza a última coisa que precisamos agora é o release drag ele vai ser um pouquinho mais extenso porque a partir daqui não vai ser só configuração visual agora sim vamos trabalhar com uma interferência na nossa esfera pra gente ver alguma coisa acontecendo vou chamar logo de cara o this line handler ele vai pegar position count e ele agora vai ser zero por quê? porque a partir daqui é quando a gente soltar o arrasto drag pra mim vai significar o arrasto tá certo? o release vai ser quando ele soltar então tô definindo assim this opa não é esse que eu quero é o this ponto drag release vai receber também o camera main screen to word point que também vai pegar aqui dentro o this touch position e a última coisa que eu vou colocar aqui dentro vai ser o drag release z que vai ficar em zero pronto só pra verificar e checar um pouquinho se tem alguma mudança já ele é quando eu soltar certo? vamos pressionar o play e vamos aguardar um pouquinho pronto eu dou um toque na tela e arrasto tá aqui ele quando eu solto ele desaparece e volta aos valores iniciais que eu configurei com vocês segura e arrasta pronto dá certo já deixa eu fazer o seguinte é porque eu tô com a tela em branco eu vou mudar a cor do line render rapidinho aqui só pra realmente deixar um pouquinho diferente deixa eu colocar ele em azul azul pra mim azul e a sua terminação também vai ser um pouco azulada pronto só pra testar agora como é que ele vai ficar pronto tá ok pra mim é só pra diferenciar um pouco aqui de algumas cores feito isso vamos lá dar continuidade agora aqui a gente vai precisar criar agora duas variáveis locais essas variáveis eu tô definindo elas como locais porque eu vou precisar que elas trabalhem somente a partir do release drag vai ser o vector 3 chamado force e o vector 3 chamado clamp force o que acontece o force aqui dentro ele vai trabalhar diretamente pra mim com a força de arrasto pra mim que ele simplesmente vai pegar o drag start position e a gente vai diminuir com o drag release como é que vai ser isso ó vou igualar vou chamar o drag start position menos o drag release ou seja aquele valorzinho do começo que a gente trabalhou assim que ele inicia mais esse daqui que aqui essa força vai interferir bastante com a potência que a bola vai receber já o clamp o clamp é porque como vocês viram a gente pode arrastar à vontade aquela linha e quanto mais a gente arrastar mais força ele vai ter lá dentro e a gente precisa limitar um pouco essa força então vamos usar o clamp e usar uma função aqui do vector 3 pra isso então dentro dele vou chamar o vector 3 só que aqui eu tenho aqui várias coisas que eu posso chamar dentro dele certo e um deles que eu tenho aqui vai ser o clamp magnitude ele vai retornar uma cópia da magnitude de cada vetor dos valores desses vetores só que eu preciso passar para ele aqui dentro dois valores o que eu vou passar vai ser o force e o drag max lembra daquele valorzinho que a gente não estava nem utilizando pronto agora o bichinho vai trabalhar feito isso eles aqui esses valores vão ser multiplicados coloco estrelinha esse estrelinha aqui caso você não saiba só segurar a tecla shift e apertar a tecla 8 do seu teclado a não ser que ela seja um pouquinho diferente mas essa estrelinha aqui dentro e o this power pronto que vai ser a potência vai ser multiplicada lá dentro e aqui eu já consigo limitar também um pouco mais essa força que vai ser exercida feito isso a última linha que vamos trabalhar o this rigid body e vamos chamar dentro dele dentro do corpo rígido o edge force aqui vamos adicionar uma força para ele que essa força vem diretamente do clamp force e vou chamar aqui coloquei uma vírgula vou colocar o módulo de força que ele vai ter você tem um módulo de força em 3D para objetos em 3D e você tem um force mode 2D para objetos 2D eu preciso dele e eu tenho extra as seguintes forças por impulso e por force nesse caso eu quero por impulso pronto tendo feito isso aqui vocês já terminaram o script já está feito então caso até aqui você sei lá tenha assistido vídeos para entender um pouco de como é que vai funcionar até o final dele e quer copiar a partir de agora para você não ter que voltar já tem aqui para vocês dá uma pausa dá uma olhada aqui nessa parte na área do update também e dentro desses métodos aqui certo? se já estiver feito vamos agora para cá e aqui pronto bem aqui acho que já terminamos e é realmente só testar como é que ele vai ficar agora vou apertar play e vamos ver a graça acontecer está aqui nossa bolinha pulando está aqui eu puxando a linha quando eu solto a linha olha só olha o que está acontecendo essa bolinha ainda vai batendo com mais e mais força aqui dentro se você puxar mais ela vai bater com tanta força que ela vai quebrar a barreira de colisão isso aqui já está acontecendo porque é um bug já começamos criando bugs aqui no nosso projeto massa né mas é por conta do bounce eu coloquei aqui de propósito sabe brincando de propósito não foi um erro meu mesmo eu achei que um já daria certo mas ficou muito forte a gente coloca ele como 0.5 qualquer coisa eu posso diminuir os valores de força que estão acontecendo aqui dentro também mas aqui vamos puxar pronto agora ele já salta um pouco menos até ele consegue encostar no chão e você pode quando você arrasta para baixo ele sobe se você arrasta de baixo para cima ele vai encostar lá embaixo se você arrasta de um lado ele vai para os lados diagonal também funciona qualquer área que você quiser movimentar ele quiser arrastar dá certo só cuidado com esses bugzinhos viu de força aí caso ele esteja muito forte cobrando muita barreira de colisão bem simples basta deixa eu fechar isso aqui que é enorme basta você diminuir um pouco também a potência que ele vai ter caso você diminua deixei em 4 o power que é a potência que ele tem vamos dar uma olhada aqui já tem menos força exercendo sobre ele vamos diminuir um pouco o drag também se eu deixar o drag só em 1 eu posso morrer de puxar mas só por conta do valor que ele tem aqui dentro não vai funcionar tanto mas eu posso aumentar o power para compensar pode aumentar o power fique à vontade mas só toma cuidado porque essa força de arrasto aqui é bom ela ter um feedback visual mais interessante porque para mim se eu estou puxando muito é para ela ir com mais força sabe então sempre pense no feedback visual que o seu jogador terá aqui dentro e aí nisso vocês podem fazer é bem parecido com aquelas mecânicas de Angry Birds Angry Birds por exemplo em que você tem esse sistema claro que eu não utilizei nem estou usando o nome do Angry Birds até porque bem eu não estou colocando aquela detectação de trajetória de quando eu estou arrastando eu saber aonde essa bolinha vai bater mas caso queira um vídeo que eu passe um pouco sobre isso é só colocar aqui nos comentários que eu vou dar uma estudada e aplico para vocês também tá certo bom mas até agora é isso que tenho para passar para vocês podem fazer teste se quiser até tirar a gravidade dessa bolinha tire que aí ela fica em pleno ar e você move a livre espontânea vontade enfim vamos terminar por aqui se você gostou dá um like aqui nesse vídeo compartilha com todo mundo também para ajudar os próximos desenvolvedores caso eles queiram trabalhar com essa mecânica se inscreve aqui no canal ativa o sininho para receber notificações dá uma olhada aqui também na descrição como falei lá no começo tem uns cursos muito bons para vocês aqui também e até a próxima jovens